Fala, meus queridos, sou o Fábio, sejam bem-vindos aí, dá o seu joinha se você não deu ainda, compartilhe com seus amigos, a gente vai ter um papo sobre a vinda dos deputados, senadores aqui para o State, eles estavam aqui em Washington, mandar para os seus amigos, porque essa aqui é a fala mais importante, tá? Essa é a fala mais importante. Por que, Fábio, essa é a fala mais importante? Porque as outras falas, que também são importantes, são feitas por brasileiros, e o brasileiro tem um viés, no caso, é o americano falando, tá? Então, vamos botar aqui para você ver a fala. Vamos lá. ...globais, saúde global e organizações... Deixa eu voltar, vamos lá, ó. Então, boa tarde. Meu nome é Chris Smith. Sou presidente do Subcomitê de Direitos Humanos Globais, Saúde Global e organizações internacionais do Comitê de Assuntos Exteriores. Eu represento um distrito em Nova Jersey. Atualmente, sirvo no meu 44º ano como membro do Congresso e foco agressivamente nos abusos aos direitos humanos globalmente. Autor de várias leis de direitos humanos, incluindo a Lei de Proteção às Vítimas de Tráfico de 2000 e quatro leis de combate ao tráfico de seres humanos, além de quatro leis sobre liberdade religiosa e outras leis sobre democracia. Desde final de 2022, brasileiros têm sido vítimas de violações dos direitos humanos por autoridades brasileiras em grande escala. Violacois documentadas ou relatadas de direitos no Brasil incluem o abuso político de procedimentos legais para perseguir a oposição política, incluindo prender figuras da oposição sob acusações infundadas, violações da liberdade de expressão e liberdade de imprensa, incluindo a perseguição de jornalistas, o silenciamento da mídia opositora, a proibição de indivíduos nas redes sociais, leis de censura mal disfarçadas, alegando combater a chamada desinformação e muitas violações do Estado de Direito e má conduta judicial. Em dezembro de 2022, Mary O'Grady, colunista do The Wall Street Journal, alertou sobre os perigos na América Latina. Ela disse, e cito parte dela, uma ameaça maior é a Suprema Corte com 11 membros, que ultrapassa sua jurisdição e desrespeita o Estado de Direito por motivos políticos sem consequências. Quando o tribunal mais alto se torna aliado de políticos ideológicos e corruptos, a democracia está em grave perigo. No Brasil, o tribunal censurou discursos políticos de líderes empresariais, membros eleitos do Congresso e plataformas de notícias e entretenimento da direita. Isso foi realizado com a assistência do Conselho Especial do Tribunal Eleitoral para combater a desinformação. Age como o Ministério da Verdade, assim chamado. Em janeiro de 2023, até o New York Times relatou, referindo-se ao ministro da Suprema Corte brasileira, Alexandre Moraes, usando uma interpretação ampla dos poderes do tribunal, ele tem pressionado para investigar, processar e silenciar nas redes sociais qualquer pessoa que ele considere ameaça às instituições do Brasil. Ele prendeu pessoas sem julgamento por postar ameaças nas redes sociais, condenou um deputado a quase nove anos de prisão por ameaçar o tribunal, ordenou operações em empresários com poucas evidências de irregularidades, suspendeu um governador eleito e bloqueou dezenas de contas. E milhares de postagens nas redes sociais com pouca transparência ou espaço para revogação. Após o tumulto deste mês, na busca por justiça, ele se tornou ainda mais audacioso, assim como o New York Times. Ele pede, suas ordens para banir vozes proeminentes online se disseminaram amplamente. Este é o New York Times. Brasileiros afirmam que as preocupações com essas questões se agravaram desde janeiro de 2023 e que tais violações minaram gravemente a democracia, liberdade e Estado de Direito no Brasil. Como presidente do Comitê Global de DH, estou comprometido em apoiar os DH internacionalmente reconhecidos no Brasil e supervisionar a resposta do ZEUA. Governo a essas violações. Presidirei audiência sobre abuso de direitos humanos no meu subcomitê em breve. O que vejo no Brasil hoje, acima de tudo, nas investigações do ministro do Supremo Tribunal de Moraes, é chamado de Estado de Direito. O oposto do Estado de Direito. O Estado de Direito é suposto deixar a lei de lado fora da política para que as mesmas leis se apliquem igualmente a todas as pessoas. Regra pela lei, porém, implica que algumas formas e procedimentos da lei são mantidos, mas ela é usada seletivamente como instrumento de poder político. Há muita evidência de que isso está acontecendo no Brasil hoje, com investigações, inquéritos, proibições da mídia e remoção de conteúdo usados para perseguir a oposição ao presidente Lula. Estou preparando uma lei chamada Brasil Democracia, Liberdade e Direitos Humanos para abordar essas questões e espero apresentá-la em breve. Vamos ouvir brasileiros, incluindo funcionários eleitos. Sua posição e responsabilidades os tornam fonte valiosa de perspectiva sobre a situação no Brasil e qualificados para apresentar as preocupações do povo brasileiro. Acredito que o deputado Rony Jackson, um contra-almirante por 25 anos na Marinha, também nos acompanhará como membro do Congresso do Texas. Ele está conosco hoje solidário, virá se ainda não estiver aqui junto com a gente. Apresento o Eduardo Bolsonaro, membro da Câmara dos Deputados do Brasil, para quaisquer comentários que ele possa ter. Ele diz que vai apresentar esse projeto de lei no Congresso americano. Então, por isso que a gente precisa tradução geral para mostrar. Então, o deputado americano, ele diz, quando ele está terminando sua fala, que ele criará uma comissão para investigar essas denúncias que vai ser chamada Direitos Humanos do Brasil. Então, nós teremos... Então, isso está sendo aberto hoje. Hoje, oficialmente, a gente começa agora uma investigação do Congresso americano sobre tudo o que está acontecendo com o Brasil. Mas aqui ele fala coisas importantíssimas. ele fala sobre a matéria do New York Times. Quer dizer, o New York Times falou sobre o Alexandre de Moraes ser um ditador. Que o Alexandre de Moraes, ele rasga a Constituição dizendo que está fazendo a Constituição. Ou seja, o New York Times perguntou se o Alexandre de Moraes, se isso é bom para a democracia. É bom para a democracia quando você atropela a democracia. Então, são questionamentos que o New York Times, o jornal, fala. E esse deputado que leu o jornal do New York Times falando sobre isso. Falando sobre os 11 juízes que estão prendendo pessoas, que estão botando, calando pessoas, censurando meias sociais. Ou seja, tudo isso está sendo exposto para o mundo todo. E o que você tem que entender é que o presidente Donald Trump pode ganhar as eleições esse ano. Então, essa pessoa que é uma liderança da direita na Câmara é alguém próximo ao presidente Donald Trump. E aí, as coisas todas começam a mudar. Em vez de ter apoio do Biden ao bandido do Lula, você não terá mais esse apoio. Você vai ter o presidente Donald Trump que é contra o bandido do Lula. Então, as coisas começam a acontecer. Vamos colocar mais seriedade no que está se levantando aqui. Eu fiz um vídeo no nosso outro canal mostrando para vocês todas as vezes que o mundo tem chacolhado o Lula. Tem criticado o Lula. O Lula, ele não é bem-vindo em nenhum lugar mais no mundo. Portugal agora com 48 cadeiras. O deputado com uma cadeira já disse que o Lula não era bem-vindo. Chamou o Lula de ladrão com uma cadeira. Com 48 cadeiras, você imagina o que o Lula vai ser chamado em Portugal. Mas esse é o presidente brasileiro. Ele diz que vai apresentar esse projeto de lei no Congresso americano. Então, por isso que a gente precisa tradução geral para mostrar. Então, o deputado americano, ele diz, quando ele está terminando sua fala, que ele criará uma comissão para investigar essas denúncias que vai ser chamada Direitos Humanos do Brasil. Então, nós teremos... Então, isso está sendo aberto hoje. Hoje, oficialmente, a gente começa agora uma investigação do Congresso americano sobre tudo que está acontecendo com o Brasil. Então, saindo dali, agora, esse deputado, e lembrando a você que os deputados, tem muitos deputados nos Estados Unidos, que eles estão em estados e cidades que existe uma comunidade brasileira grande. Então, os brasileiros conversando, mandando cartas para ele, e-mail para eles, pode melhorar ainda mais. Mas o que acontece? Ele diz que ele vai fazer exatamente isso. Ele vai abrir essa comissão e essa comissão vai começar a investigar, vai começar a botar o foco, vai começar a observar o que está acontecendo no Brasil. As ilegalidades, as injustiças, o trabalho que está sendo feito. Lembra você daquele vídeo que eu fiz, que eu mostrava, quando a Inglaterra, lá na Inglaterra, o Lula foi chamado de idiota, aqui nos Estados Unidos o Lula foi chamado de antissemita, aqui nos Estados Unidos o Lula foi chamado por um senador, dois senadores, ele foi chamado de... pediram que os Estados Unidos causassem sanções contra o Lula, dois senadores pediram isso, então você tem a deputada até mesmo, embaixadora do Biden, dizendo que Lula foi antissemita, que Lula está propagando o ódio no Brasil, que por causa das falas do Lula, o ódio aos judeus, o antissemitismo, aumentou mais de mil por cento, isso aqui tudo americano falando, não está falando para eu, não está falando para você, não está falando com brasileiro, são americanos falando com americanos, é o deputado falando com os outros deputados sobre o que acontece no Brasil, então isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos, a nossa torcida é que o Trump ganhe essas eleições, e eles continuem falando isso, e o Paulo Figueiredo, que porra, tem que parabenizar o Paulo Figueiredo, porque ele está sendo um gigante nesse trabalho, um tempo, que as pessoas, elas não têm percebido, a força do exterior para uma salvação do Brasil, ela é importantíssima, é importante, não é tudo, mas é parte do jogo, nós precisamos desse apoio, nós precisamos que o mundo veja o que está acontecendo, lembrando a você que todo ditador, ele finge não ser, o Maduro, ele diz que ele é um democrata, o Maduro, ele repete a todo minuto que ele é um democrata, o Lula, esse imbecil cachaceiro, diz que Maduro é um democrata, ele é isso, o cara que botou os seus opositores inelegível, prendeu agora um dos diretores de campanha da oposição, esse cara, de acordo com o imbecil do Lula, ele é um democrata, ele é alguém que é do bem, é o cara que, entendeu, é legítimo presidente, o Maduro, ele, para os Estados Unidos, era um traficante de droga, ele não é nem presidente, ele só é presidente na cabeça do Lula, para o mundo, para o mundo real, o Maduro é um traficante de drogas que está no comando da Venezuela, é isso que o Maduro é, é isso que ele é, mas o Maduro, ele diz ser um democrata, então os ditadores no Brasil, por exemplo, um Alexandre Moraes, ele não pode simplesmente mostrar ao mundo que ele é um ditador, ele precisa fingir estar fazendo tudo na suposta quatro linhas, ele precisa disso, então quando o mundo começa a apontar o dedo, quando o mundo começa a falar olha quem ele é, olha o que ele está fazendo, olha a juíza, juíza, está aqui banida, buscou asilo político nos Estados Unidos, olha jornalistas buscando asilo político nos Estados Unidos, olha pessoas presas, veterinário, advogados, é, um morador de rua, morador de rua preso porque estava andando no lugar errado, na hora errada, foi preso, foi preso, depois de onze meses descobriram que o cara era inocente, então tudo isso tem que ser falado como foi falado aqui nos Estados Unidos e tem que ser espalhado, agora, o Alexandre de Moraes, o Lulinha, junto com o seu amigo Jorge Soros, o Lula, ele tem influência, Jorge Soros gosta do Lula, então eles tentaram barrar a comissão, porque isso aqui era o seguinte, estava marcado para hoje uma comissão, eles iam sentar ali na câmara e iam debater o que está acontecendo no Brasil, expor o que estava acontecendo no Brasil, aí o Jorge Soros com o seu dinheirinho comprou a briga, proibiu, porque o vice-presidente vetou a comissão de acontecer, então o que aconteceu? Eles pensaram que ganharam o jogo, já estavam comemorando no Brasil, uhul, comemorando, não vai ter mais, não vai ter mais, bloqueamos tudo, bloqueamos tudo, só que se ferraram, bloqueamos tudo, só que não, porque resolveram fazer uma comitiva, que foi ainda mais importante do que uma comissão, a comitiva fez o que? Ali você fala, mas Fábio, toda a mídia americana estava? Não, não estava toda a mídia, mas tinha muita mídia, galera, o que eu vi já de mídias falando sobre isso aqui nos Estados Unidos, você não tem ideia, é porque você no seu YouTube, você procura coisas em português, então sempre você vai alcançar coisas em português, eu procuro coisas em inglês, eu vejo várias coisas em inglês, então nas coisas em inglês, vários canais, quando eu digo vários, eu estou falando vários canais em inglês transmitindo tudo isso, transmitindo a fala do Eduardo Bolsonaro, transmitindo a fala dos deputados, transmitindo tudo isso, então está tendo sim uma repercussão, o que nós não podemos cair na armadilha de que, ah, então vou chegar amanhã, amanhã, porque hoje é dia 12, dia 13 o Lula cai, dia 13 a democracia voltou ao Brasil, porra, não é assim, não é, esse imediatismo tem que ser desligado da nossa mente, desliga o imediatismo, para com o imediatismo, vamos entender que essa guerra que nós estamos lutando é uma batalha cada dia, cada dia uma batalha para ver quem vence essa guerra, essa guerra só será vencida em médio e longo prazo, eu sempre falo para as pessoas que nós temos pessoal, pensa comigo, em 10 anos, eu quero que você foque em 10 anos, porque a visão do conservador, a visão de uma virada, ela tem que ser médio e longo prazo, ela não pode ser momentária, você não pode, o Brasil começou ontem, é igual Portugal, olha o exemplo de Portugal, em 2019, Portugal tinha uma cadeira de, como é que eles chamam? De extrema, ultra, duper, mega, super, dinossauro direita, porra, os caras criam uns nomes bem babaca, né, já vi o seguinte, sempre quando eles falam que alguma coisa é de ultra direita, é porque é bom, é bom, é ultra, mega, super direita, é bom, ah, se for ultra, mega, é melhor ainda, ah não, essa aqui é ultra, super, porra, essa aqui é melhor que existe, é essa que eu quero estar, eu quero estar na ultra super dupla, porque é o que eles inventam aí, dessa mídia nojenta brasileira, da ultra super duper mega direita, então a ultra super duper mega dinossauro direita de São Paulo, de São Paulo, de Portugal, tinha uma cadeira em 2019, uma cadeira, começaram a fazer o trabalho, pum, doze cadeiras, começaram a fazer o trabalho, domingo agora, quarenta e oito cadeiras, aí o nego fala assim, porra, a direita perdeu, não, ganhou uma direita limpinha, tá ali o partido socialista, pau a pau com a direita limpinha, a direita, ultra duper, super mega, dinossauro, ficou com quarenta e oito cadeiras, lá atrás, mas, mais da metade, mas se você reparar, foi uma grande vitória da direita, se a gente continuar nesse ritmo, imagina daqui a dez anos, Portugal será um país de direita, será um país de direita, imagina o Brasil daqui a dez anos, será um país de direita, em dez anos, só você ter uma ideia, que eu falo para as pessoas, você não entende isso aqui, porque você não está pesquisando muito, mas em dez anos, nós teremos cinco juízes da Suprema Corte, imagina você, imagina se nós elegermos a maioria dos deputados, a maioria dos senadores, e por exemplo, o Tarcísio, o presidente do Brasil, um exemplo, um exemplo, então nós elegemos, a maioria dos deputados, será 150 deputados, 30 senadores, a gente vai falar para 42 senadores, 43 senadores, e aí, a gente elege o Tarcísio, como presidente do Brasil, em dez anos, a gente vai, elege e reelege o Tarcísio, então a gente está falando aqui, olha, em dez anos, o Tarcísio entrou, o que vai acontecer? Nós teremos, escolher cinco juízes da Suprema Corte, imagina você, o Brasil com cinco juízes da direita, cinco juízes da direita na Suprema Corte, aí você impeachment um careca, aí fica 16 juízes da Suprema Corte, amém, seis juízes, seis juízes da direita, aí o André Mendonça, o Cássio Nunes, que a Maria vai com as outras, vem para cá também, a gente fica com oito juízes, o que você acha que aconteceria, se o Brasil tem um presidente de direita, a maioria na Câmara de Direita, a maioria no Senado de Direita, e nós temos oito juízes conservadores na nossa Suprema Corte, seria ou não seria uma virada? Seria uma virada, é ou não é possível? É possível, mas isso é com o tempo, agora as pessoas que estão naquela, aquela expectativa imediata, de que algo vai acontecer da noite para o dia, que agora, os deputados voltando agora para o Brasil, vão voltar com uma varinha mágica, e vão fazer o bum bum, e aí tudo vai mudar no Brasil, essas pessoas vão se decepcionar, e o problema da decepção dessas pessoas, é que elas enfraquecem a direita, porque um cara decepcionado, é um soldado ferido, que tem que ser carregado por nós, a gente tem que carregar esse cara nas costas, porque ele é um soldado ferido agora, é um soldado ferido, é o cara que está desgostoso da vida, porque ele botou toda a crença nele, de que o milagre ia acontecer, e pô, não tem negócio de milagre, é médio ou longo prazo, não tem esse negócio de imediatismo, não tem esse negócio da noite para o dia, então tudo está indo em caminho, cara, nós estamos brigando, coisas que você nunca viu começam a acontecer, você nunca pensou que nós estaríamos dentro do congresso americano falando do Brasil, você nunca pensou isso, nunca passou na sua cabeça que isso iria acontecer um dia, e hoje nós temos, e digo mais, não é só na sua cabeça, também nunca passou na cabeça do próprio Alexandre de Moraes que isso iria acontecer, que isso iria acontecer.